Os melhores shows e grandes artistas estão no Now pra você curtir quando quiser. Oi galera, aqui é o Zé Neto. Olá gente, aqui é o Cristiano. Vocês sabiam que o meu DVD está disponível aqui no Now? Está super disponível e dá pra você alugar agora. Não deixe de assistir. Alugue agora ou a qualquer hora aqui no Now. Não deixe de assistir.